Isso, autoriza aí, dá um... Então, vamos lá. Três semanas atrás, né? Então, vamos lá. Deixa eu só contextualizar. Nós estamos, então, na aula 2 da nossa formação de programação neurolinguística, tá bom? Então, deixa eu só recartular o que nós... o que aconteceu há três semanas atrás, né? Três semanas atrás, então, a gente falou um pouquinho sobre o que é PNL, de onde surgiu a PNL, quem foram os autores, o que significa PNL e, por último, fizemos a dinâmica do... Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Daquele pessoal lá que naufragou. Isso, do naufragio, né? Você lembra os personagens? Sim. Quem era o William? Tandi? William? Tandi? Ah, isso não... O nome deles eu não lembro, não. Não lembra, não? O nome, não. Olha, eu lembrava até alguns dias atrás que eu contei pra minha mãe disso. Mas agora... Então, vamos... Vamos lembrar. Vamos recapitular aqui. Vamos só ver os nomes lá, né? Então, os nomes é esse aqui, ó. O que vai ver que a gente vê? William, Andy, Thelma, lembra? 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 Beto? Né? E aí, a gente... No final, que... Fala pra noite. Tudo bom? Fica tranquilo que a gente começou agora. Só relembrando que nós vimos há três semanas da dinâmica que a gente falou, né? Do William, do Tandi, da Thelma, da Tina, é... Beto, né? Só pra gente relembrar como é que... E aí, a gente pediu pra hierarquizar o que vocês achavam que tem menos ou mais. Tem mais caráter e mais caráter, né? No sentido que era mais super expressão, era mais canalha que não era mais canalha na forma pendível dos nomes mesmo, né? E quem é contra os nossos valores ou não. Uma das coisas que a gente tem que lembrar muito, gente, era os filtros, né? A gente falou muito de filtros. A gente falou que os nossos filtros são muito aprendizados e eles determinaram a nossa forma de ver e deixar o mundo. Falamos sobre o mapa não é território nos precoces da PNL, tá? Lembram de tudo isso? Que eu falei. Cada um tem seu mapa. Cada um tem seu mapa. Território é igual pra todo mundo. O que muda é o mapa, né? Passei a... A gente lembra que eu morava o mapa mundo e tava meio... O Marco, o Marco, a Pathy tá falando que o áudio pra ela tá ruim. Pra mim também, tá bem ruim. Pra gente retratar a memória, tá? Então, toda a nossa aula eu vou fazer de retrosciva do que nós vimos na aula anterior pra que a gente possa prosseguir. Tudo bem? Pra você? Acho que tudo bom. opinar, tá? Pra que a gente possa dar aquele... Pedir pro cérebro como é que foi. Tá bom? Então... Ô Marco, pra nós o áudio... O teu... O Marco... A pochila, vocês viram o que eu subi depois de eu dividir? Tá bom? Marco, o seu áudio tá ruim. Seu áudio tá ruim. O seu áudio tá bem ruim. O áudio tá pro fone mas era... O áudio? É, o áudio não tá dando pra falar, pra ouvir. Eu achei que era o meu aqui, mas agora que eu vi que é o dele. Vocês tão me ouvindo? Bem ruim. Vocês me escutam? Sim, mas com interferência. Um barulhão, assim, na voz. Não dá pra identificar a voz. Eu nem consigo escutar. Eu também não. Eu ouço, mas com a voz não tá nítida. Vocês me escutam? Pouco. Alguém abre o microfone por direita pra falar se me escuta? Tá aberto o microfone. Seu microfone tá aberto. O meu também. O meu também. Tá muito baixo. O seu microfone. Não dá pra escutar. Parece que o som tá preso aí. resolve dá pra pau. Só um minutinho, pessoal. Fale alguma coisa pra mim, por favor? Oi. Boa noite. Eu não estou ouvindo. Oi, oi. Olá. Não, não. Eu não ouço você. Pathy, o seu áudio aparece como fechado, viu? Agora eu consigo ver você. Não, tava fechado mesmo. Só o do Marco. O de vocês tá super claro. Só o do Marco, que eu não escuto. Vocês me ouvem agora? Vocês me ouvem? Sim, melhorou. Sim, Pathy. Tá meia ruimzinho, né? É, oi. Tá. Eu não sei se é por causa da chuva, sei lá, que a internet também oscila, né? É que aqui tá meio ruim. Tá muito ruim aqui. Pera só um pouco. Melhorou? Ah, agora sim. Agora sim. Melhorou, Pathy? Top. Ah, então tá bom. Ótimo. Você queria falar alguma coisa, Cláudia? Você tá com a mão levantadinha aí. Não, era pra te falar isso, que nós não estamos te escutando. Ah, ok. Tá bom. Obrigado. Continua me ouvindo? Obrigado. Tem. Show. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Tá? Então, resumi. Eu não sei que cargas d'água, o Zoom deu uma loucura aqui, botou umas configurações doidas aqui, eu fui mudando, tá? Então, por isso que eu dei esse pau aqui. Enfim. Então, vamos prosseguir, então. Tá bom? Vamos andar hoje. Bora. Vamos dar continuidade. Então, a gente parou aqui na dinâmica, né? Do Tande, da Telma. E agora a gente vai andar um pouquinho, vamos um pouquinho pra frente aqui. Vamos lá. Ah, eu tava perguntando em relação à apostila. Eu encaminhei a apostila. Todos conseguiram pegar a apostila? Todos conseguiram abrir a apostila? Tem. Eu não, Marcos. Eu não cheguei a ler, não. Tá, mas pegou? Pegou a baixar? Sim, sim. Mas eu não li, não. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos andar. Bom, meu filho, não era pra aparecer isso aqui, mas vamos embora. Turum, turum. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inconsciente e consciente de forma rapidinha. Vocês já devem ter ouvido falar, tá? Sobre inconsciente e consciente. Tem teorias que falam de consciente e pré-consciente, tá? A psicanálise, ela fala muito dessa questão de consciente e pré-consciente, tá? Ele divide o Freud, quando elaborou a psicanálise, e ele fez em três etapas, tá? Que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, se eu três, ele entendia como três camadas aí, mas vamos entender alguma coisa em duas camadas pra ficar mais didático aí, pra que a gente possa entender. Então, nós temos dois funcionamentos do cérebro, tá? Que é a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente. Ou pré-consciente, como queiram chamar. Então, dá na mesma e tá tudo bem, tá bom? O consciente é tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente. Que faz a gente acessar a realidade, que faz a gente fazer o que a gente faz todos os dias. São os nossos comportamentos no dia a dia. A forma que a gente age, a forma que a gente fala, o nosso comportamento, as decisões que a gente toma. São todas decisões conscientes, ok? Existem estudos, existiam estudos, que falavam que o nosso inconsciente, que o nosso consciente era em torno de 8% de toda a nossa mente, em torno de nossa mente, tá? Só que isso já caiu por terra e hoje já se entende e se fala que o nosso consciente, ele corresponde a 5% de todos os nossos comportamentos, atitudes, sentimentos do dia. E que 95% ele é inconsciente. Ou seja, se 95% de tudo que a gente faz no nosso dia é de forma inconsciente, isso quer dizer o quê? Que a gente é dominado pelo nosso inconsciente. Sim, sim, tá? Então, muitas vezes a gente toma algumas atitudes, quem já deu uma resposta atravessada pra alguém, quem já passou por algum lugar e falou assim, por exemplo, pegou o carro pra ir, tá acostumado naquele caminho, pegou o carro, sentou no carro, chegou onde precisar e falou assim, nossa, como é que eu cheguei aqui? Eu nem lembro do caminho que eu fiz. E você chegou, de forma automática. E você não bateu o carro, você não atropelou ninguém, não aconteceu nada. Você chegou bem pra caramba, tá? E isso é o nosso inconsciente trabalhando. E lá no nosso inconsciente, além dos nossos comportamentos diários, que são os nossos hábitos, quem tá lá no desafio do hábito da Di, que tá fazendo, que foi o terceiro dia hoje, tá muito legal pro sinal, hein? Que foi o terceiro dia hoje, são hábitos que a gente vai criando. E eu já quero desmistificar alguma coisa, a Di já deve ter falado isso lá. Existe um livro, um dos primeiros livros de hábito que saiu, que falava-se que um hábito, você consolidava ele em 21 dias. Hoje, já está comprovado pela neurociência que um hábito você não consolida em 21 dias. Em média, em média, um novo hábito você consolida em torno de 66 a 70 dias. Em média, tem gente que leva um pouquinho menos, tem gente que leva um pouquinho mais, mas em média, em torno aí de 66, 70 dias, pra que você adquira verdadeiramente um novo hábito. Então, aquela historinha de eu vou pra academia uma semana e depois eu vou pra sempre, isso daí já não existe, tá? Então, você tem que ir consistentemente, em média, 66 dias, pra que aquilo se torne um hábito para a sua vida. Isso acontece com tudo, tá? Seja com qualquer coisa, quando você quer criar um novo hábito, você tem que ser consistente nele e consistente nele durante 66 dias, aquela consistência mesmo, pra que aquilo possa se solidificar no nosso inconsciente, porque os hábitos, eles são inconscientes. e dentro do nosso inconsciente também estão os nossos traumas, estão as nossas crenças limitantes, estão as nossas feridas mortais, estão todos os nossos comportamentos, estão as nossas crenças possibilitadoras, só falei de coisa ruim, né? Estão as nossas crenças possibilitadoras também, que nos fazem andar, que nos fazem caminhar, que nos fazem crescer, que nos fazem nos desenvolver, e existem aquelas crenças, crenças daquilo que você acredita, tá? Aquilo que você entende como sendo uma verdade para você, que nem necessariamente é uma verdade para outra pessoa. Lembra? Que cada um tem o seu mapa. O território é igual para todo mundo, só que o mapa é seu. Então, pode ser que você tenha uma crença de alguma coisa, que você acredite em algo, e que para outra pessoa não, e tá tudo bem. Eu não tô falando nem em crenças religiosas, né? Crenças de uma maneira geral, tá? Então, tá tudo bem. Estão todas no nosso inconsciente. O que que... Quais as formas, então, Marco, que a gente consegue trabalhar isso? Existem algumas formas. Sim, a gente consegue trabalhar esses conteúdos inconscientes e ressignificar esses conteúdos inconscientes. Uma das formas é terapia, psicólogo, né? E aí existem várias abordagens dentro da psicologia que trabalha o inconsciente, a psicanálise, a psicanálise junguiana, o behaviorismo, enfim, né? E a terapia comportamental cognitiva, que é uma das abordagens mais atuais hoje dentro da psicologia, é chamado TCC, tá? Uma das formas também que a gente acessa o inconsciente é através, lá dentro, lá dos treinamentos de inteligência emocional, onde a gente trabalha muito a questão da programação neurolinguística, muito a programação, né? Lá no LT1 eu falei muito disso. isso, no Gaivota agora eu reforcei isso e vocês, quem fez o Gaivota agora tipo a Pathy e a Jo que estavam lá, viram o quanto a PNL está dentro de um treinamento. Quanto? Porque toda hora falava, gente, isso aqui é PNL, isso aqui está lá, lá que a gente está estudando, então vocês vão ver lá mais profundamente, tá? Então, está lá dentro, não tem jeito. E uma outra forma que a gente acessa também o nosso inconsciente são várias técnicas, né? Através da respiração, do rebirthing, né? Você trabalha conteúdos inconscientes, através da hipnose, você trabalha conteúdos inconscientes, ou seja, tá? Todo esse arcabouço nosso está dentro do nosso inconsciente, tá? E existe um sistema dentro do nosso cérebro chamado SARA. O que é o SARA, Mar? É um sistema ascendente reticular. O que significa isso? Ele tem um mecanismo cerebral chamado SARA, onde ele, todo esse conteúdo inconsciente, ele bate e ali, esse sistema chamado SARA, ele deixa passar ou não. Ah, isso aqui é legal, pode. Isso aqui não é legal, fica. Isso aqui você pode acessar, isso aqui você não pode. Olha que doideira isso, né? O nosso cérebro, realmente, a nossa parte límbica, daqui a pouquinho eu vou mostrar o cérebro de vocês, como é que funciona mais ou menos isso. Essa parte límbica do nosso cérebro, ele está lá, realmente, ele tem dois papéis, né? Ele está lá para nos proteger, de ameaças, tá? Esse foi criado para isso e também está lá para que não deixe acessar esses conteúdos inconscientes. Então, por isso, a gente abre mão de técnicas, de ferramentas, para que a gente possa realmente acessar esse conteúdo inconsciente, porque é lá que a gente resolve os abacaxi, tá? É no conteúdo inconsciente. Então, quando a gente acessa através de uma ferramenta, seja ela de hipnose, de constelação, de PNL, não importa, né? Onde você acessa esse conteúdo inconsciente, você traz ele, você traz ele à tona, é como se fosse um arquivinho que você puxa, você puxa aquele arquivo, traz à tona, trabalha aquele arquivo, muda, por isso que chama PNL, né? Deveria chamar PNL, que é reprogramação, mas enfim, você reprograma, você muda, você troca o software, você dá uma atualizada no seu software e manda lá de novo, entendeu? E aí, tudo isso você muda. Por quê, gente? Quando você muda um comportamento, isso é muito interessante a gente pensar, vamos lá. Você muda um comportamento, você muda uma forma de estar agindo, de estar fazendo nas coisas, tá? Automaticamente, você muda o quê? Você muda o seu sentimento e você mudando o seu sentimento, você muda o seu pensamento. Então, você tem um comportamento diferente, você faz algo diferente, você gera um sentimento diferente, você gera uma emoção diferente, gerando uma emoção diferente, você gera um pensamento aqui diferente. Você ressignifica. toda a base, vocês vão ver daqui a pouquinho a pirâmide lá dos níveis neurológicos, que a gente vai explicar um pouco mais a fundo agora, do Robert Dutz, onde a base é ambiente e depois comportamento. Então, você primeiro precisa mudar o ambiente onde você está, para que você mude o seu comportamento. Então, por isso que a gente fala, ande com pessoas que estão no mesmo nível seu ou acima, arrumar. Desculpa a expressão, seja o burrinho da mesa. Isso é muito importante, seja o burrinho da mesa. Seja o menos inteligente ali da mesa. Para quê? Para que você gere aprendizado, para que você mude os seus ambientes. frequente lugares onde as pessoas estão na mesma vibração sua. Enfim, para que tudo isso ocorra. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa questão de inconsciente e consciente? Então, é 5%, gente. 5% de tudo que a gente faz no dia é consciente e os 95% ele é inconsciente. É inconsciente. Você dá uma resposta um pouco mais atravessada para uma pessoa, daqui a pouco você fala assim, fala, putz, por que eu falei aquilo? Eu não deveria ter falado. Mas assim, são conteúdos inconscientes que estão vindo. E aí, a gente tem que começar a prestar atenção em cada processo desse. Por quê? Porque gera um gatilho. De onde é disparado um conteúdo inconsciente? Através de um gatilho. Um gatilho emocional. E aí, vem um conteúdo inconsciente. E aí, a gente trabalha esse conteúdo inconsciente. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podemos andar? Tranquilo. Aham. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho como é que faz essa questão. Como é que funciona a aprendizagem? Como é que a gente aprende alguma coisa? Vocês já pararam para pensar? Como é que se dá o processo de aprendizagem do ser humano? Vocês já pensaram sobre isso? Como é que a gente aprende? A gente aprende dessa forma aqui, gente. tudo que a gente aprende primeiro ele é a gente vai chamar de incompetência inconsciente. Ou seja, você ainda não sabe que não sabe. Como assim, Marco? Eu sei? Eu não sei que eu não sei? Exatamente isso. Eu não sei que eu não sei. por quê? Porque você não teve contato com aquilo. Vou dar um exemplo. Acho que o exemplo mais prático é isso, né? Quando você vai aprender a dirigir, você vê as outras pessoas dirigindo um carro. Você vai falar, dirigir, deve ser fácil, né? Você vê a pessoa dirigindo, troca marcha, e acelera, e pisa no freio, e dá certo pra lá, e dá certo pra cá. Tudo bem, tá fácil. Tá? Então, você é incompetente, inconsciente. Você não sabe que você não sabe. Por que que você não sabe que você não sabe? porque a hora que você senta em frente ao volante, você fala assim, ah, ah, ferrou-se. Eu não sei nem por onde eu começo. Aí dá buga tudo. Entendeu? Aí, dá ruim. Tá? Então, você não sabe que você não sabe. É uma incompetência inconsciente. Você é inconscientemente incompetente para realizar aquela ação. Tá? Isso acontece na nossa vida a todo momento. Quando a gente vai fazer uma faculdade, é a mesma coisa. Ah, eu quero fazer uma faculdade de veterinária. Beleza. Aí, quando você chega lá na faculdade, você fala assim, ah, é isso. Ou seja, você se torna competente inconsciente. Você não sabe que não sabe. Você não tem consciência daquilo. Tá? Com o tempo, nós vamos nos tornando inconscientemente incompetente consciente. Aí, você fala, realmente, eu não sei. você tomou consciência daquilo e você fala assim, caramba, realmente, eu não sei, vou ter que aprender. Então, eu não sei. Então, você se tornou consciente daquilo que você não sabe. Você tomou consciência daquilo. Tá? Então, a gente se torna um incompetente consciente. Terceira fase é, aí a gente se torna um competente consciente. Ah! Você sabe agora conscientemente que você sabe. Então, você já tomou conhecimento daquilo, você já começou a praticar, você já teve acesso a um carro, você já saiu de carro, você já andou, já trocou marcha, já anda, só que no começo, olha que doideira isso, né? Você é um competente consciente, ou seja, você tá dirigindo um carro, só que ainda não tá no automático. Aí você para assim, putz, preciso dar seta para a direita. Como é que eu faço? Tiro a mão um pouquinho do volante, pego lá no seletor de seta e coloco para cima. Nossa, preciso trocar da primeira para a segunda marcha. O que eu preciso fazer? Piso na embreagem, solto o acelerador, põe a mão no câmbio, coloco da primeira para a segunda, coloquei, tiro o pé da embreagem, vou acelerando e aí você se torna um competente consciente. Você sabe que sabe, tá? Você sabe que você sabe. Com o tempo, você se torna um competente inconsciente. Olha que doideira isso, tá? Isso sai para tudo, gente, olha que interessante, tá? Você sabe inconscientemente que sabe, não precisa mais fazer força consciente para executar a tarefa. Todo mundo aqui dirige alguns anos. Gente, hoje em dia é automático, não é? Não é automático? Você senta em frente do volante do carro, né? Você já sabe o que tem que fazer, já sabe o que tem que arrumar o espelho, você já sabe que tem que apertar a embreagem ou não, quem tem carro automático, botar no drive, botar no P, enfim, já sabe o que precisa fazer. Você não tem que ficar pensando muito. Por quê? O nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia. ele não é feito para gastar energia, para economizar. Então, quanto mais competente, inconsciente, até eu me confundo, competência, competente, inconsciente, você for melhor para que se torne hábitos. É aqui que se instala o hábito, gente, na competência inconsciente. Você faz de forma automática. você nem percebe que fez. Foi um exemplo que eu dei agora. Você entra no carro, precisa para o meu trabalho, precisa ir para a academia, precisa ir para a casa do meu pai, precisa ir para a casa da minha mãe, precisa ir para a casa de um amigo que eu vou com frequência. Você entra dentro de um carro e aí, o que acontece? Você chegou lá no lugar e nem viu chegar. Isso é ser competente e inconsciente. Isso serve como comece a prestar atenção nos seus comportamentos. o que é competente e inconsciente, o que é competente e inconsciente, o que eu ainda não sei. E, por último, vem a maestria, a excelência. É quando você faz isso com qualidade. Você faz inconscientemente aquilo que você faz. Realiza a atividade sem esforço e da melhor forma possível. e aí é a pergunta, já pararam para pensar o que vocês fazem como maestria hoje dentro dos seus comportamentos? O que sai como maestria? O que você faz assim sem pensar muito? Ou você pensando nada, sai daquele jeito, você é maestro naquilo. Você é um, você é supra-sumo, você é a pessoa que faz aquilo muito bem feito. É a mesma coisa, né? A minha sogra, que já é falecida, mãe da Adi, ela fazia um bolo de fubá maravilhoso. Eu nunca comi um bolo tão bom como ela fazia. Entendeu? Uma vez, a Adi perguntou para ela, mãe, como é que você faz esse bolo? Esse bolo é tão bom. Ela fala, não sei, só sei que eu faço. Só sei que eu faço. E fazia muito bem, muito bem, era muito gostoso. Aí, ela está falando, então tá bom, então me dá a receita desse bolo. Ela foi ditando a receita, ah, eu ponho três ovos, ponho tanto de açúcar, tanto de farinha, ponho tanto de leite, faço assim, faço assado, beleza. A Adi foi anotando, né? Como é que a mãe dela fazia o bolo, porque estava na cabeça dela, olha que doideira, Estava na cabeça dela, não tinha nem receita mais. Estava na cabeça dela, e aí ela passou essa receita para a Adi. Quando a Adi fez a primeira vez, o bolo não saiu igual, ficou estranho, entendeu? Até que ela foi adaptando, fazendo as adaptações da receita da mãe dela para que tivesse a mesma forma. Hoje ela faz o mesmo bolo que a mãe dela fazia da mesma forma. E fica muito parecido. Isso é se tornar maestro naquilo. Pergunta para um padeiro, como é que você faz o pão, qual que é a receita? O cara vai falar, cara, não sei, eu faço. E sai um pão maravilhoso. Isso é ter maestria. Isso é ter maestria. Pergunta para um motorista de caminhão lá de carreta, aquelas carretas grandes. Cara, como é que você estaciona? Como é que você põe de ré esse caminhão aqui? Ele vai te falar, não sei, é apenas faço. Isso é ser maestro. Isso é ser mais do que competente e inconsciente. É fazer com maestria. Então, essas são as etapas que ocorrem na nossa aprendizagem. Eu tenho certeza que você é maestro em alguma coisa. Tenho absoluta certeza que você faz alguma coisa muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá? Bom, é assim que funciona. O nosso processo é aprendizagem. Vamos nós. Bora caminhar. Marco, por que tanta coisa você está falando de teoria por enquanto? Porque é muito importante para que a gente possa ir para a prática. Tá, gente? Só para vocês entenderem. Só que na prática a gente vai ver tudo isso aqui lá de novo. Tá? Existe dentro da PNL da PNL